Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu vou ter de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a polêmica dos jogos grátis da Microsoft em comparado com os da Playstation, tá bom? Não vou falar sobre isso, mas antes clica aqui embaixo no gostei se ajuda muito o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino para ser notificado, são vídeos novos todos os dias. E é o seguinte galera, como esse mês de outubro, os meses passados pra trás, a gente sabe que a Microsoft nos jogos grátis pra quem é assinante Gold, que é os Games With Gold, são fracos em comparados com o da Sony, o que ela vem dando aí nos últimos meses e até o momento, né? Que no mês de outubro agora, no Games With Gold de graça, temos Slyway Camp, Maid of Scare, Spinks e Custom Quest da Xbox 360. Que na Xbox One todos os jogos vão funcionar por conta da retrocompatibilidade. No Playstation 4 teremos Need for Speed Payback e Vampire. Mas bem melhor do Playstation, como todos os outros anteriores andam sendo. E aqui nos meus vídeos, aqui nos comentários, a galera sempre tá reclamando dos jogos do Xbox. Outros que tem Playstation falando, ah, por isso tem Playstation, porque os jogos da Plus é melhor, os do Xbox é uma merda, sempre é uma merda, não sei o que. A galera critica muito e compara pra caramba. Já que é pra comparar, vamos falar do seguinte, mano. Beleza, os jogos da Wiffing Gold do Xbox sempre estão mais ruins e da Sony melhor. Mas, a Microsoft pensa o seguinte, ela já proporciona o Game Pass, que é uma plataforma muito boa, que o cara paga uma xaria por mês aí, 20 reais, eu acho que é 20 reais por mês, joga um monte de jogo. Então, pra Microsoft dar esses jogos do Wiffing Gold, é pra manter a tradição de dar desde o 1360, entendeu? Então ela tá cagando se ela dá jogo ruim ou não, porque ela já proporciona o Game Pass, que é uma plataforma barata, que tem um monte de conteúdo, entendeu? Então ela tá cagando pros jogos que ela dá, entendam isso. Então é por isso que ela dá esses jogos, entendeu? No Playstation não tem, tem a Now, só que não tem no Brasil, não é complexo igual o Game Pass, entendeu? Então a Sony dá uns jogos melhores, tá? E é isso aí, cara. A galera que tem Xbox e fica puta aí com os jogos, mano, jogos do Game Pass, não importa o que esses jogos da Gold, e é isso aí. Claro, da Sony tá melhor, bem melhor. Os jogos vêm sendo bem melhores. E eu fico feliz com isso também, porque no Playstation 4 tem muitos jogos dando aí de graça, e que isso ajuda muito também quem não tem condição de comprar jogo, que tá com console, custa comprar um jogo porque é caro, tá caro, e esses jogos da Plus sempre tá ajudando. Igual o InsorCity Payback não é um dos melhores, mas é um jogo ruim também, dá pra jogar, é da hora. Viper também é legalzinho, entendeu? Mês passado deu um jogo bom, mês retrasado também. Igual o Fall Guys é um jogo que tá fazendo muito sucesso, ele era de graça da Plus. Olha pra vocês verem, entendeu? Então isso é bacana, é bacana, tá certo? E o vídeo foi esse, falando sobre isso, muita gente fica comparando, tiram por base disso aí, tá? No Xbox os jogos são ruins por conta do Game Pass, e a Microsoft dá qualquer coisa, tá bom? É isso galera, valeu todo mundo que assistiu, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!